Prorrogado. Black Friday Kittish. Descontos especiais por quem mais entende de oferta. Brastemp Refrigerador Biplex Frost Free. De R$ 2.190,00 por R$ 1.690,00 a vista ou R$ 169,00 mensais. Ar-condicionado 9.000 BTUs Quente Frio Classe A. Apenas R$ 1.090,00 a vista ou R$ 109,00 mensais. Miller Forno Elétrico 44 litros. Só R$ 279,00 a vista ou R$ 27,00 mensais. Prorrogamos por mais um dia pra você aproveitar as melhores ofertas do ano. Black Friday Kittish. É só nesta segunda.